Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Coeb Obrigado, obrigado por você estar com a gente Obrigado por você nos assistir Obrigado por você compartilhar os nossos vídeos Muito obrigado Eu sou muito feliz de saber que as nossas amigas Até mandam mensagem pra mim no privado Dizer Chico, eu estou compartilhando os teus vídeos Porque eu estou torcendo muito por o teu canal E eu fico muito feliz por isso, viu? E isso fortalece a gente Cada dia fazer esse trabalho que a gente ama fazer É... Um trabalho que é... Como é bom fazer esse trabalho Ver as pessoas felizes Bom demais Falar de pessoa feliz Nós vamos assistir esse vídeo Que eu vou levando aqui um presentaço pra Dona Graça Um presentaço Acompanhe o vídeo Que você vai ver o presente que eu vou levando Estar aqui no carro Um presentaço Que a Dona Graça Com certeza Se ela não se emocionar dessa vez Que ela já se emocionou outras vezes E ela é... Com certeza vai ser mais um dia de emoção Na casa da Dona Graça Na casa da Dona Graça Acompanhe o vídeo A nos assiste Assiste nossos vídeos até o final Dê seu joinha Dê seu joinha Compartilhe os vídeos Chamar mais amigos Para vir nos assistindo Para se inscrever no canal Quanto mais gente entra no canal A gente vai ficar bem mais forte Para realmente fazer esse trabalho Que nós estamos fazendo Você daí Chama um amigo Uma amiga Para vir Para estar com a gente Né E meu muito obrigado Obrigado mesmo Estamos indo aqui Para a Casa da Dona Graça Que é essa mesma pista Dá acesso lá A Cachoeira do Urubu O parque ecológico Cachoeira do Urubu Se vai em frente Aí vai para Xixá Casa do seu peru Vai para o Cachoeira da Ema Enfim Vai para um bocado de lugar Né E aqui tem que ir devagar Que está em obras Aqui Essas estradas Estão tudo em obra Né Eita Vamos arrumar as estradas Tinha muito buraco mesmo Já estava na hora Né E vou devagar E tem um presentaço Aqui para a Dona Graça A nossa amiga Verônica Nossa amiga Verônica De Manaus Mandou um presentaço Para a Dona Graça Muito obrigado Nossa amiga Verônica Obrigado Obrigado por você Estar com a gente Obrigado mesmo Por você Fazer a gente Fazer esse trabalho Obrigado de coração Aqui estão em obra Aqui viu Uma obra que é uma morte Que derrubou Para cortar a pista Bem no meio Aqui os carnaubaui Tudo já tiraram as palhas Desse lado Tiraram desse Porque é É a tradição Desse verão Né É onde gera Um lucro E uma renda Para nossos amigos Que trabalham Nesse 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 ramo Nessa área Do carnaubau Obrigado meus amigos Que acompanham o vídeo Que já nós estamos Na casa da Dona Graça Estamos chegando Aqui na casa Da Dona Graça Bom dia Bom dia Cadê a Dona Graça Você está por aí? Estou chegando Eita Dona Graça Como é que você está? Eu estou bem Graças a Deus E vai ficar melhor agora Viu É Estou só me aguardando Como foi lá na cidade Fazer O seu O seu Alberto Foi Ele foi lá na clínica Do doutor Lisboa Pois já Ele está chegando Quando chegava Aí a gente De Ribeira Mais corrada Diz pessoa Para cuidar Para nós Dei E baler Pois Aqui está Um presentarço Aqui Vem cá Um presentarço Da nossa amiga Dona Verônica Da Suíça Que mandou para você Meu Deus Essa embalagem branca Toda é sua Viu Eita Isso é uma Uma geladeira É realmente Aquilo que você estava precisando No momento Agora mesmo Eu enchi o filtro Eita A bunda Rousa Meu Deus Você já pensou As pessoas do coração enorme Que faz Para dar um presente Desse Para dar um presente Desse para as pessoas Viu Eita Mas não tem um Como é que se diz Um presente Do meu aniversário Pois é Um presentarço É presente chegando Do seu aniversário Toda hora Toda hora É Mulher A gente só tem muito Que agradecer Eu só tenho muito Que agradecer Assim o que ela está Fazendo comigo Porque Muito mais Que a mãe Sabia Exatamente São as pessoas Do coração enorme Que no médio Esforço Para ajudar a gente São as pessoas Que acreditam Na gente Acredita Na gente E a gente Uma ela A gente vê Que é uma pessoa De ouro Tem um coração Mesmo assim Um coração enorme De ajudar as pessoas Coração enorme É Essa é uma pessoa Que está sempre Com a gente Sempre nos ajudando Assim como Outros demais Fazendo a gente Fazer esse trabalho Porque esse trabalho É feito por essas pessoas Viu Pois é um presente Deixa aí Vou dizer Presente Para todos não Pois é um presentarço Que Deus dê muitos anos De vida a ela Essa mulher Deus mesmo Conservar ela Do jeito que ela é E tudo que ela está fazendo Vai fazer falta A ela Cada vez vai Aumentando mais As coisas para ela Exatamente Pois é É que a gente sempre diz A gente agradece muito Essas pessoas Mas é que eu digo Todo agradecimento É pouco Por essas pessoas Que fazem isso Por a gente E é só Deus mesmo Que pode dar A recompensa Para essas pessoas Porque a gente Jamais teria Um dia De dizer assim Eu vou lhe pagar Isso que você está fazendo Para mim Ele não paga não Jamais Jamais Só Deus que vai fazer Isso para essas pessoas Jamais É que a gente pede Todo dia para essas pessoas Muitos anos de vida E muita saúde Muitos anos de vida E que vivem em paz Que é isso que nós estamos precisando E saúde Porque uma como a eu mesmo Eu não sei nem o que eu digo Porque eu não pago E se ela morasse perto de mim Um favor A pessoa faz o outro Exatamente Eu ajudava ela Em tudo que Fosse necessário Que eu tivesse Com a minha saúde Que Deus me permitia Muitos anos Deu Deu estar em minha casa Eu desfrutando Da minha casa Eita Deus me disse a senhora Que eu peço a Deus Aí Do que ela precisasse Eu estava no ponto Para ajudar Para ajudar E estou aqui A doenha eu estou Mas estou no ponto Está no ponto Para ajudar Para ajudar ela É isso aí Pois vamos tirar o presente Para levar para a sua cozinha Pois vamos embora Nós botamos na cozinha E quando vamos chegar Nós agavar ela Pois é isso aí Estou aqui com a dona Graça Acabamos de entregar Aqui Um lindo presente Uma linda geladeira Que era que você estava precisando É que eu estava precisando E estou muito feliz Asmaria Dá para se ver É o tamanho da sua felicidade Eu não choro Porque eu não vou chorar mesmo não Porque eu não tenho precisão É e às vezes não Eu até alegro Vou ficar triste Não Exatamente Você se sinta à vontade O que você achar Que deve fazer Para agradecer Você que sabe Aí Eu quero dar a cara Da nossa amiga Dona Verônica De Manaus Você tem falado com ela Esses dois dias? Não Hoje não Não falou com ela Ei dona Verônica Aquele abraço Abraço aqui Na nossa região E a dona Graça Nem se fala Que nesse momento O coração dela Está batendo Está tempo de soltar Que é uma ponte Obrigado Eu realmente Eu sou a ponte É Eu sou a ponte Eu vim aqui dar o recado Da nossa amiga Que está tão distante Que queria dar o recado Para você Então eu estou servindo Para dar esse recado Para você Muito obrigado Obrigado mesmo A nossa amiga Dona Verônica Ela enviou Dois mil reais Para comprar Essa geladeira Viu A nossa amiga Dona Verônica Obrigado 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 Comprei essa geladeira Lá no nosso amigo Deusinho Móveis elétrico Está aí Fazendo a sua diferença Quando pode Você desconte Obrigado Nosso amigo Deusinho A geladeira Foi mil e oitocentos E cinquenta e nove reais Aqui está Mil e oitocentos E cinquenta e nove reais Quase novecentos reais Quase mil e novecentos Viu Muito obrigado Então desse dinheiro Ficou em caixa Mil Não Ficou em caixa Cento e quarenta e um reais Foi o que ficou em caixa Você sabia quanto Nós tínhamos em caixa Dona Você sabia quanto Você tinha em caixa Você sabia Eu não lembro Não lembra Eita mulher Eu também só lembro Porque eu levo tudo anotado Você entendeu É aí E aí mesmo assim Eu não lembro Porque aí eu entrego Você Pois é Eu também só lembro Porque minhas coisas Tudo é anotado É que nem eu falo Eu só abro meu telefone Do whatsapp Quando eu estou de papel Caneta na mão Porque qualquer coisa Eu estou ali anotando Você entendeu Então nosso time Nós tinha em caixa Era mil Mil reais E duzentos e trinta e dois reais Era o dinheiro Que nós tinha em caixa Viu Com mais cento e quarenta Então nós ficamos em caixa Com mil reais E trezentos e setenta e três reais Está aumentando É o dinheiro Que nós temos em caixa Eita Está bom As meninas As marieitas É Aí eu já comprei o material Vou lhe entregar uma nota Vá segurando aqui Me ajude aqui De distorcer essa nota Que nossa Tudo é gravado É transparente É Tudo é amostradura Transparente total Aqui tem uma nota Do material Que deu setecentos e setenta reais Aqui está Setecentos e setenta reais É o material que eu comprei É brita Areia grossa Ferro Que é para nós iniciar Sua casa Dona Graça Eita Dona Graça Aqui tem outra nota Que eu comprei Foi de uma carrada De areia para levante Que deu duzentos e oitenta reais Eita Bastante Guardado todo Toda Eu estou agasando as cortes Só num lugar só Só num lugar só Né Você está Tá certo Tá certo Então Essas notas Que nós Compramos agora Eu só sei Que nós Essa é a nota Que nós comprimos agora E depois a gente vai ver Quanto tem Que tem caixa Viu Que é para nós Deixar tudo guardadinho Que é para As pessoas Que está nos assistindo Realmente Ver o nosso trabalho Sendo feito Que é tudo Que nem eu falo Tudo é gravado É registrado E você quer ver O mel O Robuscali Para você ver Para mostrar para minhas amigas O mel Porque nós já tem mel E o seu mel Da minha amiga Diana Está no ponto Já está no ponto Eu vou levar agora E tem mais para mostrar aqui O mel Aguarde aí Para todos os meus amigos Eu vou levar agora O mel Esse é o mel Da nossa amiga lá Ela mostra aqui Todo o mel Que nós tiramos E ontem Eu não disse Nós ia tirar Só ontem Que vocês tiraram Esse mel todo Todo Olha Bastante mel É E é mel puro mesmo Parece assim Óleo Mais mel Que foi só Nós vamos tirar Eu disse que o mel Estava no ponto Dona Graça Dona Graça Achei é bem É entrar em contato Comigo 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 Entrar em contato Comigo E eu envio O número Da conta E E aí eu venho Aqui E pago para você Viu Eu pago para você E eu dou um jeito De mandar E a gente está tirando direto Nós não estamos tirando Aí aqui Dois desses É da minha amiga Que foi dois cocão Foi? Foi dois cocão Você levar Aí esses outros Aqui está para a venda Está para a venda ainda Pois é Isso aí meus amigos Rai ficando aqui A Dona Graça Muito feliz Com o presente E a Dona Graça Mostrou a produção E ela está olhando Para ali Porque Estou muito feliz Ali está o presente E hoje Eu já vou começar A beber água fria É ligar já Já né Dona Graça Armaria um abraço Para a Dona Verão Um beijo Para tudo Eu amo muito E todos meus amigos E tem uma amiga Que eu falo Com o nome dela A Mississi A minha amiga Do nome dela Que me liga aqui a noite Onde nós falemos Vou perguntar Com a Mississi É Graciela O meu nome da Ah Entendi A nossa amiga Natália A nossa amiga da Natália Você sabe É que ela fala comigo E diz o nome dela Porque ela me deu Meus parabéns Acho que foi Eu que enviou E está aí Minha casa A gente vai dar Tudo certo E para a Dona Maria Cecília Também Que nós entra em contato Eles estão Falando comigo Toda hora Com essa de amiga E aí Eu só tenho A agradecer Os que não podem Me ajudar Mas estão ajudando Com oração Me dando força E estão rezando Pela minha saúde Cada vez É melhorar mais ainda E eu fico satisfeita E eu fico satisfeita De que não tenho Presente O canal crescer A gente fica muito feliz Por isso Que quanto mais O canal cresce A gente vai ter Mais força Para chegar Até mais pessoas Que realmente Estão precisando Da gente Enfim Muito obrigado Obrigado E até o próximo vídeo Dona Graça Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau